Eu queria o Spark Eu queria o Spark Mas se não vier o Spark Pode vir um Lava Round que já vai ser top Pelo amor de Deus Lendária Moleque Caralho Spark, moleque Spark Puta que pariu Moleque Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Só um filão, vem Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Vai Última carta Lendária Lendária lá no Aground Moleque Eu não tinha Lendária Lendária Moleque Lendária Lendária Caralho Moleque Lendária Moleque Lendária Moleque Lendária Lendária do bagulho Mano Puta merda Mano Lendária do bagulho É Lava Round Mano O Mago de Gelo Então o Mago de Gelo É o que eu queria Vamos lá rapaziada Clicar e vamos ver o que vai dar Santa Super Céu Nossa Senhora Super Céu Vamos lá Então é o Mago de Gelo Mago de Gelo Irmão Céu Loco Mano Céu Loco Céu Céu Cê tá louco Moleque Cê tá louco Da última vez que aconteceu isso Moleque Eu gritei pra porra Moleque Eu gritei pra porra Vamos lá Vamos lá Carta Lendária E ele quer o tronco Eu vou me preparar aqui Pelo amor de Deus Molecada Vamos lá Lendária pro moleque Lendária pro moleque Vamos lá Partiu Um, dois, três e Lendária O tronco O tronco O tronco Yeah O tronco Moleque Lendária Lendária Uou Partiu Carta a época Lava Round Lava Round Lava Round Moleque Lava Round Moleque Vai pro nível dois Moleque Lloyd T Chart a época T Art T T T T T T R P O T T E T A T T A T T Zusammen T A T T A T T A T T B T A T T T A T A T T T T A T T T A T T T T A T T T T T A T T T A T T T T A T T T S T T T T A T T A T T BRU – B